Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, agora eu tenho um recado importante pra você. Olha, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal pra colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, aí a sua indústria? Todas as opções você encontra lá na Solar Imóveis. Pode ficar tranquilo, meu querido Fernando, daqui a pouquinho vai aparecer aqui na tela o site da Solar. Enquanto isso, eu falo pro pessoal que tá ligado com a gente que você pode rever aí, lá no site você pode ver aí todas as informações das residências, das casas e tudo mais. Daqui a pouco aparece aqui, viu, o site da Solar. O pessoal aí tá organizando e eu já vou mostrar pra você. Mas não esquece, viu, você é meu amigo estudante, você é minha amiga universitária, tá vindo morar em Erechim, tá querendo um local aí pra alugar, né, que tá começando agora. As informações você vai encontrar na Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Não tem problema, pode deixar fora assim, tá aparecendo aqui na tela, ela tá aqui embaixo, ó, todas as informações, o celular, não sei o quê. Vai lá e fala com o meu amigo Sérgio, diz que você viu aqui na TV Bom Dia. No Bom Dia você vai ganhar um descontão, tá legal? Olha, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.